Música Nesta segunda-feira, 30 de agosto, Enemy Paul não teve compromissos de campanha e apenas participou em reuniões privadas com a equipa. Quanto ao líder do partido conservador, Erin O'Toole esteve em King City, na província de Ontário. Na campanha, O'Toole anuncia uma série de propostas de bem-estar animal, incluindo a proibição da criação de cães-bebés em largas quantidades em cativeiro, impedir criadores antiéticos e acabar com os testes cosméticos em animais. O partido também promete adicionar a crueldade contra os animais como uma agravante nos casos de violência doméstica. De Jagmeet Singh, o líder do NDP, esteve na capital, em Orwa, após delinear o plano do partido a impedir que os ultra-ricos fujam ao fisco e fechar as brechas fiscais corporativas. O plano do NDP inclui o investimento de 100 milhões de dólares na Agência de Receitas do Canadá para mais recursos e staff, a fim de aumentar a fiscalização. Passamos agora para o líder do Partido Liberal, o primeiro-ministro, Justin Trudeau, esteve em Granby, na província do Quebec, onde anunciou que um governo liberal reeleito irá investir mil milhões de dólares em 10 anos para proteger e restaurar lagos e rios. O plano também prevê a modernização da Lei da Água do Canadá. E, por fim, o líder do Bloco Quebecois, Yves-François Blanchet, esteve em Montreal, também na província do Quebec, para revelar a estratégia de apoio à integração de recém-chegados à região. Blanchet propõe que o governo do Quebec seja autorizado a retomar o controle e a gestão da categoria de classe familiar de imigrantes e o mesmo para o programa do trabalhador estrangeiro temporário. Além disso, o líder do Bloco Quebequense também propõe medidas para incentivar os recém-chegados a estabelecerem-se nas regiões, oferecendo-lhes um crédito tributário, bem como tornar o conhecimento adequado da língua francesa uma condição para adquirir a cidadania quando o pedido é feito no Quebec. Legenda Adriana Zanotto